Fala galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, hoje eu trago vocês com a correção do Pets 4 2021, ciência, semana 2 do sexto ano, hein? Se sonhou com o Pets essa noite, então vem aqui pro canal, né? Que o professor é o flash dos Pets, né? Sempre vai ter todas as correções aqui, sem atraso. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, rumo a 400 mil inscritos, né? Se inscreve no meu canal Alexiu também, né? Ruma 10k, se você tá pedindo duas inscrições, hein? Não é dois reais, hein? E botão no VatBordê. Descrever super like aí no vídeo, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e ativar o sininho, né? Só que você vai ter correção de Pets durante o ano inteiro, são de matérias em semana. Bora amassar mais um Petsinho, um junto sexto ano, vem comigo. Semana 12, unidade temática, vida e evolução. Tema, funcionamento do olho e problemas de visão. Dá uma lida no seu Pets, você vai ficar apto a responder qualquer questão, hein? Atividade 1, a miopia e a hipermiotropia são problemas diferentes e por isso requerem dois tipos diferentes de lentes. A figura baixa indica para cada condição onde a imagem é formada e a correção para cada problema. Identifique a condição, né? Miopia ou hipermiotropia e o tipo de lente adequada para corrigir cada problema, lente convergente ou divergente. Tá tudo lá no Petsinho escrito desse jeito bonitinho, né? Então a condição A, né? É representada pela miopia e a lente que corrige a divergente. Já a condição B, é hipermiotropia e a lente é convergente. Atividade 2, observe a figura baixa e responda. Ah, em que região do olho são formadas as imagens? Gente, tá lá no Pets escrito em várias vezes, né? Várias formas diferentes. Na visão normal, a imagem se forma sobre a retina. Tirei essa frase aí direta do Pets. B, qual estrutura em V a mensagem ao cérebro? É muito fácil, né, gente? É o nervo óptico, que aqui tá representado por 8, tá vendo? E C, qual estrutura que regula a quantidade de luz que penetra nos olhos? É íris, né? D, qual estrutura que colabora para a acomodação visual? É lente ou cristalina? E, indica o número das estruturas correspondente dos números. Eu botei essas duas imagens, tá? Essa imagem é do Pets da semana 2 e essa imagem é do Pets da semana 1 pra gente tirar aqui, né? Da imagem a resposta, ó. Por exemplo, aqui é 8, ó. Nervo óptico, tá vendo? Aí aqui tá, ó. Nervo óptico aqui, ó. Nervo óptico, tá vendo? Só você vê aqui 8, nervo óptico. Igualzinho. Aí aqui, ó. Na 2, humor aquoso. Beleza? Aqui tá o humor aquoso, ó. Tá vendo? Aí você vê aqui, ó. 2, humor aquoso perfeito. A 4 é íris, né? Olha aqui a íris, ó. Igualzinho na imagem, tá vendo? E a 6 é o corpo vitro. Beleza? Então, as referências aí. Então é isso, né, gente? Mais final de correção de Pets 4, 2021, sexto ano, semana 2, ciências, hein? Garantiu que é 10, é? Bora, a gente toda semana 2. Olha o playlist aí, ó. Vai lá fazer a sua correção, o professor sempre salva a pele de vocês. Bora salvar a pele do professor? Então se inscreve no canal Alexio, hein? Bora lá e deixa o comentário. Vim do canal Belmedicando. Rumo a 10k lá. E usa meu código no Kawai, né? Bora ajudar o professor. Dá essa moral ao professor, você vai ganhar aí no Super Salve, hein? Bora continuar juntos salvação todos os Pets? Não deixe de conferir o canal que nunca tem atrás, hein? Tem tudo aqui. Bons estudos.